De fato, o Covid, ele acelerou ainda mais o processo de digitalização das empresas, né? Ou seja, telemedicina, teleeducação, teletrabalho, entretenimento passaram a ser coisas vitais durante essa pandemia, né? E o que a gente prevê é que pós a pandemia, muita coisa vai ser um quase novo normal, né? O novo normal, ou seja, o teletrabalho, muitas empresas vão passar a utilizar ainda mais o teletrabalho, né? Telemedicina, a pandemia, ela fez com que destravasse muitas questões regulatórias da telemedicina. Então, a telemedicina, eu acho que vai ser também, vai decolar, né? Depois da pandemia, ou seja, isso vai virar um novo, vai continuar, né? Ou seja, a pandemia, ela decolou, ela acelerou mudanças regulatórias. Por isso que eu acho que ela acelerou. E quando terminar a pandemia, não é que vai voltar ao que era antes. Sim, a gente vai estar redefinindo uma nova sociedade. A gente vai estar redefinindo uma nova forma de interagir com as pessoas. A gente vai estar redefinindo novos comportamentos de consumidor. Então, dentro desse contexto e considerando que esse cenário ainda vai permanecer, mesmo depois da pós-pandemia, as telecomunicações vão continuar sendo, já eram essenciais e passaram a ser também mais essenciais ainda, né? A transformação digital avançou de tal forma que a gente pode dizer que o mundo analógico está dizendo adeus por conta desse problema que a gente viveu da Covid? É, não digo o mundo analógico, né? Mas, eu diria, muitas coisas digitais passaram a ser valorizadas, né? E você acaba acostumando, né? Então, eu não sei se hoje, agora, eu já usava, por exemplo, supermercado online, mas agora, dentro da pandemia, eu sou obrigada a usar, né? Eu não sei se depois que terminar eu vou novamente ao supermercado. Você acaba se adaptando e as empresas acabam se adaptando a essa questão online, né? Essa questão digital. A Deloitte também, ela já tinha implantado o seu teletrabalho há algum tempo e não para todas as categorias de profissionais. E, agora, nós fomos obrigados a implantar o teletrabalho para todo mundo, né? E isso vai ser o novo normal, né? Então, ela vai ter impacto significativo em quê, né? Em eventos presenciais, né? Lembra? A gente tinha tantos eventos. Nós aqui fazemos parte dessa cadeia, né? Eventos, viagens, né? Consultoria também usa muita viagem, né? Então, viagem para tudo quanto é canto, né? Viagem para atender reunião de cliente. Hoje, é completamente plausível, né? Você conduzir uma reunião com o cliente em videoconferência, uma grande reunião via videoconferência, via videoconferência, um workshop via videoconferência. Só para você ter uma ideia, dentro da Deloitte, a gente tem um treinamento de como conduzir workshops. Uma coisa é uma entrevista, né? São poucas pessoas. Outra coisa é um workshop com muitas pessoas. Como é que você obtém informações? Como é que você documenta, né? Aquilo que a gente usava, quadro na parede. Como é que você passa a utilizar isso através de computador? Então, eu acredito que, na sociedade, ela vai parar. Ela vai mudar um pouco o seu eixo, né? Por uma questão mais digital. E aí Obrigado.